E aí galera, Fêmeas M2 Games de volta com mais um vídeo trazendo mais uma novidade para vocês Foi disponibilizado via TapTap o download do jogo Super Master Champions Aquele Battle Royale que eu gravei ontem, que saiu ontem, o Battle Royale muito bacana Feito pela NetEasy com meio de anime ali, com robôs, futurista, muito bom o jogo, recomendo demais Eu fiz o vídeo disponibilizando o APK e o BB, outras pessoas fizeram o vídeo via VPN Eu acho que algumas pessoas não conseguiram, em quem não conseguiu baixar, agora está disponível via TapTap Sem problema nenhum, só entrar lá com o aplicativo do TapTap, fazer o download e jogar Lembrando que o jogo é versão trial, beta, então vai fechar dia 31 de março Aproveitem que tem mais ou menos aí, nós temos 8 dias para testar o jogo antes de ser fechado Lembrando também que o servidor é servidor asiático, então o ping fica um pouco alto Mas isso não atrapalha em nada a sua jogatina e você se divertir jogando o game O jogo é muito bom, está muito bacana Vou deixar na descrição o link direto, só você usar o seu aplicativo da TapTap para baixar o jogo Tranquilo? Especificações eu não achei, mas se eu achar especificações mínimas para você rodar o jogo Vou deixar na descrição, tranquilo? Valeu, forte abraço, falou, é nóis! Tchau! Tchau! Tchau!